Ferenina, como você viu o jogo de hoje contra a Gabriela aqui e essa semana aqui no Clube de Campos? Foi uma linda semana, sabia que era uma rival dura, que tinha que estar concentrada. Entrou jogando muito bem no primeiro e no segundo me escapou um pouco, mas foi uma semana em geral muito linda, muito linda estar aqui dentro do clube, na cidade e na organização do torneio. Então, me deixo com tudo o que consegui essa semana. Você ganhou uma etapa do circuito de Charme ano passado, né? Sim. Como quer voltar para o circuito e como você se sente jogando um torneio desse? A verdade é que me gusta, me gusta como se organiza, me gusta estar aqui, me gusta o lugar e me faz sentir cómoda. A derrota de hoje não muda, a parecer, estar aqui no Clube. Como te digo, eu gostei muito e, lamentavelmente, hoje não se deu o partido como queria. Música Música